São Gonçalo, conexão, reunião nos cria Fazendo rap de empate, que mudam vida Você fica bolado, quem vai se cantar? Descana passa, você tem marola, pode ser tema um tempo de caralho Satisfação, aí Máximo respeito aí, o bagulho Aê, aê Tranquilidade, vou acabar com dois palhaços Eu vim de longe pra te milhar no seu espaço Eu quero ver se você acompanha Porque freestyle, conteúdo, eu sei que cês não tem a manha Você vem de longe, meu mano, a rima é russa Do jeito que tu vem de longe, vem correndo, a canela tá russa Bagulho é muito doido, mano, que eu tô te dizendo Tu tá toca nela russa, vem do terminal correndo Aí meu mano, não freestyle, é sem calor Você é bad dog, quando a gente chega, essa mina fala Os cachorro chegou, pega a visão da R.A.P Como é que eu vou chegando e fazendo meu proceder Vou te dar-lhe um papo, meu mano, nadinha de tá pedindo Pessoal, por favor, você bota lá adiante Até embolei, não me indaguei, meu mano, vou dar-lhe um papo Vamos matar esse gozão que eu sei que nós é pistado Meu freestyle tem brilho, o seu é fosco A canela tá russa, mas ainda acerta o seu pescoço Melhor ficar quieto, a ti não tem piedade Freestyle o conteúdo, eu já disse que é de verdade Olha só meu mano, a putinha ficou tá brava Comigo é diferente, eu te agrida com palavra Tá entendendo? Não preciso de porrada Essa parada que eu faço é pra improvisar E meu mano, na moral, na adrenaína Você é com palavra, almirante, chega e te agrede com rumba Pra você entender, isso que é tão frio Por isso você é fraco, moleque, tu vai ligar É um animal? Tu fica puto? Se a rima é pra lá, você é imenso de nudo? Então você é mó puzão Tu tá ligado mesmo, a manja da improvisação Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tá ligado né, K.O.? E é o famão do mamavô E vou dar um papo lá diante Com o saco do teu amor, você brinca de bang jump Falou do que eu faço, mas não tem sangria Não bate com palavras, não tem ideologia Se você tivesse, você podia me atacar Mas como tá ausento, não vai se propagar Bagulho tá dando, ninguém te perguntou Bagulho é bem do meu mano, é que sem K.O. Tu assiste Cartoon Network, é sem K.O. Teus nem preferido dele é meu, titi ou vou? Aí, eu vou fazer o meu freestyle A rima é de quinoz, se você é fraco, você não anima o baile Vamos pensar, porque eu sou muito sagaz Quer falar que eu vacilei, você que vai troçar de trás? Fora de K.O. neguinho, tu tá fugido Veio até o terminal da roupa, a roupa do mendigo Tô vendo, tem vergonha Mano, você não rola E o cabelo da cabeça tá enrolando Com o bigode Eu roubo a roupa, tranquila a inteligência Porque eu não utilizo a minha aparência Você tem decadência Eu tenho R.A.P. É o cover do brinquedo com o MC Guinei Ele não utiliza a aparência Eu tô com os meus, não utiliza a aparência Porra, graças a Deus Não utiliza mesmo não Tu é feio pra caralho, tu chupou Vai ser a vacilão Aí meu lano, porque eu sou inteligente Sua aparência nem vê Porque o seu nariz tá na frente Pra você começar a pegar logo a visão Decorado é o caralho Isso é resposta, meu irmão Batalha foi maneira Mad Dog Dog Contra Almirões de César Quem votar pra um, não vota pra outro Só pode ver o corrompão desta batalha Então faz barulho Quem gostou da rima do freestyle De Almirões de César? Todo mundo que preferiu a rima do freestyle De Mad Dog Dog Mad Dog Dog Almirões de César Mad Dog Dog Classificado para a próxima fase Adiós